Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vou trazer um comparativo que a galera pede demais, cara O pessoal pede muito isso daqui, ó, i30 contra Astra, 2.0, 140 cavalos São dois carros que, cara, em suas épocas aí, eram dois ícones, dois carros que a galera pirava Até hoje o pessoal gosta, né, porque são dois carros que envelheceram bem, vai Tipo, se você olha pra eles, você sabe que eles tem uma idadezinha a mais já, mas são carros que são muito bonitos O design deles é bem da hora, pô, os dois, ó, esse aqui tem projetor, aquele ali também tem projetor no farol, original já Os carrinhos populares hoje nenhum vem com projetor, cara, só os populares mais completinho Isso aqui dá uma diferença bruta na estrada aí pra viajar e tal, então é bem da hora Ah, meu tio já teve isso aqui, meu tio também já teve, outro tio do meu teve 30 Então, é coisa que de família, assim, gera lembranças que são muito legais Esse Asta tem 140 cavalos, ele é o original 140, né, e assim, é um carro que tá bem revisadinho, tá bonitinho E esse 30, ô, quantos cavalos tem esse 30? O original tem 145, mano O original tem 145? É, 145 Da hora, velho, vai ser legal, aí camisinho manual de 5 marchas, os dois, é 16 válvulas? 2,016, exatamente Você não teve um i30 desse, né? Tive um i30 E era nitro, né? Era o i30 nitro, aham Cara, imagina que louco, velho Nós colocamos 114 cavalos de nitro nele Meu Deus Ganhamos o troféu do rei do aspirado em cima do dinamômetro com ele, que deu 259 cavalos Viemos aqui pro autódromo no dia, se eu não me engano, acho que eu dei 18 puxadas e eu perdi uma das 18 Massa Ó, hoje só tem as famosinhas do Instagram aqui, ó Luciano, Camargo, só as famosinhas do Instagram hoje aqui, ó Se inscreva, o canal dos dois aí tá na descrição, todo do Luciano, todo do Camargo aí Os dois tão com 12 mil, né? É, 12 mil Ó, vamos ver que, ó, vamos fazer Pior, 12 mil Vamos fazer uma competição aqui, vamos ver quem cresce mais rápido Lena Fogueira, 20k Vamos postar o quê? Vamos postar o quê, ó Quem chegar nos 20k primeiro, o outro vai ter que ir na cidade do outro gravar vídeo Fechou, fechou, fechou Combinado Ó, combinado, hein? Ó, vocês falaram, tá falado aí Combinado, vai ser da hora, velho É muito legal essa interação, que a gente se une pra gravar vídeo junto Pra produzir conteúdo E se o Camargo tiver que ir lá pra cidade do... do... do Luciano Eu vou junto lá pra gente gravar uns vídeos da hora, fechou? Então bora lá Se inscreva no canal, que é... todo dia tem vídeo novo Tem três vídeos por dia, sempre muito conteúdo novo Deixa o like aí pra dar aquela força e bora pro acelerador Você fechou Aê Aê, guri Monstro, guri Vamos lá Vamos acelerar o i30 Eu vou testar o... o difusor Ele fechado e aberto Esse i30 morre rápido, facinho, cara Eu morri umas três vezes da última vez que eu dirijo esse i30 aqui Ó O Luciano tá na bolé do outro ali Ó Aí sim, hein, meu guri Vamos lá O objetivo aqui é dar um coro no Luciano Cês tão ligado, né? Petrored não curte perder O Asstrinha 140 ali Mas eu acho de... cara, eu acho difícil o i30 ganhar, hein, véi Na boa Porque os Astros andam bem pra caramba Mesmo os i30 também, né, véi? Se não, se eu falar que os i30 não andam bem Os caras vão me xingar até a terceira geração Os i30 também andam bem Mas eu não sei, véi Eu não sei, eu não sei Vamos ver se eu... Eu tenho que testar aqui quantos mil giram o site, ó, véi Esse aí tá bom Você é buzina ou eu buzina? Eu buzina e depois você é buzina Então vai Ó, ó, ó Vai, meu filho Não para, não Não Ó Caraca, porta na porta, meu patrão O Asstrinha pulou isso aqui na frente E ele saiu na minha frente Caraca, meu amigo Eu tô surpreso Eu tô muito surpreso, cara Mas, assim, muito surpreso O i30 não fez feio, não, cara Que legal, velho Nossa, que legal Vamos lá, vamos de novo Eu tô muito feliz com esse 30 Caraca Você sabe, né, meu amigo Tocada soviética Vamos lá E o buzino? Eu saio um pouquinho mais cheio dessa vez Vamos ver se ele vai me passar de novo lá de alta Ó, não tem jeito, velho Ele busca um pouquinho de alta, ó Ó, cara Empate técnico, velho Vou falar pra vocês Empate técnico Foi muito perto do outro aí Pode, não dá pra falar que um ganhou não, cara Deixa eu fechar o difusor aqui A gente quer testar Pra ver se muda alguma coisa com o difusor aberto ou fechado Não sei fechar o difusor Não sei onde fecha Ou ele apertou algum botão aqui embaixo aqui Mas eu não sei onde era o botão Voltar ali pra ele Depois a gente fecha Vamos sair uma rolando aqui Que pega bonito Que pega bonito, né, velho Vamos mais uma aqui A gente vai uma rolando depois Pode buzinar você Essa passadinha de marcha Que eu dou um pulinho na frente dele Ó, ó, ó Ó Vai, 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 vai Não me passa, não Não Ele vem buscando, olha isso Agora ele tem que bater marcha Ó Dessa aqui o E30 levou Caraca, velho Que da hora Nossa, que legal, cara De ver isso aqui Como é perto um acelero do outro Vocês viram? É muito, mas muito perto Pera aí, vamos lá pra lá Pra gente ir rolando É muito perto um do outro Que louco, velho Quero fazer de segundinha 50 por hora Vou sair aqui Vamos lá Caraca, velho Eu quero ver se Eu vou Vamos ver se o difusor faz diferença Eu vou parar ali A gente vai fechar o difusor E a gente vai mais uma Só quero sair uma rolando aqui Pra ver 50 por hora 3, 2, 1, vai Ah, droga Errei terceiro Aí zoa o rolê Eu tava Vou até parar de acelerar Eu errei terceiro aqui Tava precisando descer outra coisa Deixa eu parar aqui Pra fechar o difusor Fecha o difusor Vamos ver se da diferença Rapaz Como é que fecha aqui? Parece que o bagulho é do mais Que o difusor é aberto Vamos testar Você é louco Vamos fechar aqui pra nós ver Pronto Fechado Dá pra A gente ir brincar Naquela outra pista Ali naquele outro lado E esses caras que estão aqui Não Não dá, velho Não dá porque Eu tenho combinado Com o cara do autódromo E tal Se quer a gente acelera Nessa reta aqui Aí não dá pra ficar trocando Velho Que massa, bicho Que da hora Vamos lá Vamos mais uma aqui Agora vamos ver Se vai dar diferença Agora a gente vai sentir na hora Se o I30 é melhor Com o difusor Ou sem difusor Vamos sair igualzinho A gente saiu nas outras Deixar até ele buzinar Vamos testar Eu não sei, cara Pra mim que difusor Geralmente difusor Em carro aspirado Perde potência Aí você buzina Desliguei É uma coisa Mesma coisa De alta, será? Não, agora ele vai bater uma marcha Aparelhado de novo Não muda nada Difusor aberto Difusor fechado Não muda nada não Nem sei onde está Ele tem um botãozinho por aqui Mas eu não encontrei Só o Camargo sabe onde é Vamos sair uma rolando agora Que aquela ali eu errei Vamos sair uma rolando Que aquela ali eu errei Vai lá 3, 2, 1 Vai Agora foi E o câmbio do i30 É uma delícia, cara Muito mais gostoso Que do Astra Olha como ele vem Aí bate marcha Aí ele segura Meu Deus, velho Que legal Como os carros são parecidos Vamos voltar ali Agora deixar o Camargo dirigir o i30 Entendi Camargo, sabe qual foi o problema, né? Bom, o problema foi que o Luciano acabou de falar que a embreagem dele esquentou O carro dele começou a perder o rendimento Então nas puxadas que eu dei A embreagem dele estava boa E eu acabei ficando para trás Tá bom Camargo já arrumou a desculpa dele Você trouxe o livrinho igual o Luciano ou não? Mas pronto Eu não precisei falar nada O Luciano falou Tá bom, tá bom Eu vou pedir que eu acredito em vocês Mas agora fala a verdade O que você achou do difusor fechado e aberto? Mesma coisa Mudou nada Cara, se mudou Tipo assim A última que eu saí com o difusor aberto ali Eu morguei um pouquinho na saída E foi aquilo ali Tipo igualzinho, velho Andou igualzinho Com o difusor aberto e fechado Só fez barulho Lado a lado Lado a lado Teve, se não me engano, um dos passadinhos Com o i30 parece que passa um palmo na frente Foi muito perto, velho Muito perto Foi bonito demais Foi bonito de ver, né? Parei o certinho Mas muito parei ele, velho E eu achei que a Bang ia ser monstra Mas comigo foi, né, mano? Tem embreagem dele estava Vamos mais uma Eu vou lá, você no i30 Eu vou no asso Então vamos lá Vamos ver Tá, a nossa conclusão até agora Foi que o Camargo tomou pau Vamos ver agora O que que vai dar A gente não pode perder pro Camargo Olha a carinha dele de feliz ali, ó Vai tomar couro Ele também tá na maldade Porque se ele tomar pau também com o i30 ali agora Vai ser feio pra ele Desligar o arzinho aqui Antes que a gente esqueça Ai, velho Isso vai ser divertido Vamos esfriar o carro, ó Achar aquela roladinha A gasolina tá piscando ali, mano Ele foi enfiar 30 só pra vir acelerar Ele foi dar 30 mil aceleros Aí acabou a gasolina Sem buzina ou buzina, Camargo? Sem buzina Ah, a terceira não entrou aqui Mortar a missão Errei a terceira aqui Não foi dessa vez Mas tava na frente já Caraca, velho Ele tá saindo errado Você viu, Elick? A saída dele foi errada Porque na saída O Astra já pulou na frente E aí depois, fio Aí já era Vamos mais uma aqui Ah, se eu continuasse ali Eu ia tomar pau Aí vocês estão ligados, né? Aí eu já falei Vou tirar uma malandra Malandra Fio de papai do céu Tá comigo, guri Você sabe o que aconteceu, né? Hã? Terceira não entrou Tchau, Camargo Olha lá, ó Vocês viram? Agora tá aprovado Quem tomou pau foi o Camargo Muito bom, velho Que engraçado Não tem como falar que foi ebreagem E aí, o andando? Não, vamos mais uma saída Só pra gente ter certeza Ai, mano Que engraçado, velho Eu adoro isso aqui, mano Não tem nada melhor Que brincar com os amigos Acelerar e zoar Isso aqui é muito bom, velho Ô, o que você falou Da embreagem do Astra? É que parou ali Ela ficou esfriando, né? Entendi Agora ele acertou Agora ele acertou Agora ele acertou Ó, de terceira Eu vou passar ele Aí depois ele vai me buscar Não, vai não Coro, guri! Freiozinho aqui Já teve dias melhores Acabou Muito bom, velho Muito divertido Espero que você tenha gostado do vídeo Espero que você tenha curtido o acelero Se inscreve no canal dos Gorillac Os caras são gente boa pra caramba Os dois merecem ali O acelero foi muito massa O Astrão andou demais Tomara que ele chegue em casa Com o ré de gasolina que ele tem aqui Vou andar até na maciota aqui, ó Pra economizar combustível E foi louco, velho Nossa Isso aqui foi muito divertido, velho Muito Mas muito divertido mesmo Ó A pira pra mim foi Foi tipo assim É 8 válvulas e 16 válvulas, tá ligado? É, bem isso, bem isso O i30 rende bem pra caramba de alta Eu acho que se fosse numa pista Um México da vida aí Provavelmente o i30 ia começar a abrir E ia abrindo de pouquinho I ia abrindo de pouquinho Mas andou junto demais, velho Junto, foi lindo Tipo assim, o que a gente fala Não dá pra falar Ah, um ganhou, o outro ganhou, velho Não dá pra falar Se falar É puxar arroz pro lado do outro Não tem jeito Qualquer rinho toma Qualquer rinho toma O que é unânime é que o Camargo tomou Não Ei, ó Ladega de três A primeira, ele errou O pai passou na frente A segunda, ele ganhou Mas eu tava na frente E a terceira aqui na frente, quem que passou? Eu passei, ué Aqui eu que passei na frente agora, a terceira Aqui, ó Mas lá em cima, que nem eu falei Você busca Eu vou ver a imagem depois As imagens Entra, assiste meus vídeos Até eu tirar o pé aqui Até eu tirar o pé aqui Fala na frente É isso aí Exato Já deu, meu filho Vambora Deixa o like aí pra dar aquela força Comenta aí que carro vocês querem ver aqui no México E foi o Petrohead A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí